E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje galera, eu vou trazer pra vocês vários cabelos feminino Maxi Smet aí. Lindos, 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 lindos que eu baixei, vocês me pedem sempre aí, me perguntam sempre onde eu baixo. Então hoje eu vou mostrar aí esses novos que eu baixei e deixar aí na descrição onde foi que eu peguei. Mas antes de eu dar início aqui, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar aí bastante qual que é o seu preferido, qual é o criador preferido. Dicas, sugestões aí de outros criadores Maxi Smet aí, pra gente baixar e continuar aí a nossa coleção de CP maravilhosa. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. E me segue lá no Insta, arroba playlook, tô sempre passando fotinha lá, conversando com vocês, segue lá pra ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, como vocês já sabem, eu não uso mais conteúdo alfa, eu usava, sei lá, uns 2, 3 anos atrás. Mas não uso mais, não é o estilo que eu gosto, não curto, não gosto de ficar vendo apenas o meu sim ou a minha família com conteúdo alfa, enquanto todo o outro jogo, enquanto tudo no jogo não é daquele estilo. Então acabou me irritando um pouco, resolvi dar a chance aí pro Maxi Smet e, meu, me apaixonei. E daí em diante, parei usar alfa e só uso o Maxi Smet. Muitos de vocês me perguntam aí onde é que eu baixo e eu já falei pra vocês várias vezes que eu encontro aleatoriamente pelo Tumblr. Eu vou fuçando e vou achando. Não é nenhum criador assim, tipo, ah, eu sou o baixo dele ou alguma coisa do tipo, não. São vários, assim, aleatório, eu vou passando pelo Tumblr e vai aparecendo e vou vendo e, enfim, vou seguindo. Aí eu posso até entrar no criador e ver aí o que mais ele tem e acabar baixando mais, mas nunca é uma fórmula, assim, um jeito fixo que eu tenho, tipo, ah, eu sempre faço isso e baixo os melhores cabelos. Não, é bem aleatório, tipo, eu tô no Tumblr, geralmente é pelo Tumblr, se é pra falar de uma forma, a forma é o Tumblr. Geralmente eu tô pelo Tumblr e sempre aparece alguém ali dando um reblog em algum cabelo legal e aí eu começo a ir atrás e procurar, enfim, né? Uma tática minha é a seguinte, que quando eu vou baixar algum conteúdo personalizado, eu geralmente vou lá e falo assim, ó, hoje eu vou baixar só cabelo e começo a ir atrás só de cabelo. Por mais que eu passe até por algumas roupas legais, eu falo, não, hoje é só cabelo, porque assim eu consigo manter a minha pasta organizada, né? Eu já mostrei aqui, tem vídeo minha da minha pasta mods, ela é bem organizada, separada por cabelo, por gênero, por sobrancelha, roupa, roupa masculina, roupa feminina, entendeu? Tudo pra facilitar aí, caso eu não goste de algum ou queira retirar algum, vai ser muito mais fácil aí de eu encontrar, né? Bom, vou mostrar aqui os cabelinhos pra vocês, estão mudando as cores, tem uns que são parecidos, outros que são o mesmo cabelo, só que cor diferente, né? Por exemplo, esse tem outras cores que esse aqui, ó, não tem, esse tem as cores comum da EA e esse aqui adiciona outras cores, né? Ó, pro outro lado o cabelo, só que basicamente a mesma coisa. Vocês podem ver que tem alguns cabelos que tem algumas mechas aqui, ó, tá vendo? Eles, por exemplo, tem essa mecha loira aqui na frente, você fala, nossa, eu gostaria muito dessa cor, mas tô clicando aqui, ó, e não tem essa cor aqui, esse castanho com esse branco. É porque geralmente, galera, fica aqui no acessórios pra gente mudar a mecha. Eu já vou mostrar pra vocês assim que eu terminar de mostrar os cabelos, porque muita gente tem essa dúvida, aí eu já sou nessa dúvida aí de vocês, tá? Enfim, tá aqui, e outro assunto, vou mostrando pra vocês e a gente vai conversando, tá? Outro assunto bem delicado que as pessoas falam e pedem bastante pra mim, é pra fazer pack, em vez de eu colocar o link dos cabelos, pra mim fazer um pack pra pessoa simplesmente só baixar e já tá lá no PC, enfim, poupar trabalho e tempo. Gente, no início do meu canal, há uns 2, 3 anos atrás, eu fazia isso e eu achava na minha cabeça que isso não era ruim. Mas na verdade, isso é muito ruim pro criador do mod, porque a pessoa acaba não sabendo da onde é o mod, não encontrando o site, enfim, não ajudando ele ali com download ou até mesmo com donate, enfim, pelo trabalho dele. É injusto a gente simplesmente pegar tudo, compactar e jogar aí pela internet, né? É falta de respeito com quem criou, eu só dedicou tempo e trabalho pra criar, então por isso que eu não faço mais packs, e os packs que ainda tem no meu canal, por muito pouco tempo, eu já deletei vários que tinha e estou deletando, conforme eu vou achando, vou vendo ali e tenho tempo, eu começo, eu vou lá e deleto, entendeu? Então, não me peçam pack, não me peçam passar mod que eu não vou passar, porque acaba sendo falta de respeito aí com quem cria o mod e se esforça, enfim, entendeu? É uma política que antigamente eu não via desse jeito, né? Há uns 2, 3 anos atrás eu não via desse jeito, pra mim, tipo, ah, tá na net, é tudo nosso, entendeu? E não é bem assim, tem alguém que passa horas e horas fazendo e ela precisa ter o seu devido reconhecimento, né? Eu acho que todo mundo aí que cria e que faz alguma coisa quer ter o seu reconhecimento. Eu me coloquei no lugar e pensei, eu passo horas pra fazer um vídeo, imagine alguém vai lá e pega e posta o meu vídeo e ganha todos os créditos em cima disso, entendeu? Eu vou ficar bem chateado por isso mesmo que tem já mais de 2, 3 anos que eu decidi não fazer mais pack nenhum e tô deletando todos os outros packs que tem aqui no canal, já deletei vários. Tem uma ou outra apenas que falta aí eu deletar, enfim, que eu estou pra providenciar isso o mais rápido possível, tá? Enfim, esses são os cabelos, tem bastante cabelo, eu não cheguei a contar, mas deve ser uns 40 cabelos. Meu, gosto muito, vocês me pedem bastante, vocês me pedem muito de masculino, cabelo masculino. É muito difícil encontrar cabelo masculino, assim, né? Na verdade, cabelo mais curtinho e tal, é bem difícil, quase não tem nada. Como roupa também, eu acho que tudo que é feito por The Sims, tudo que é feito do The Sims, de conteúdo personalizado para homem, tem pouco, né? Tanto do próprio jogo, né? O próprio jogo, os conteúdos masculinos, é bem menos do que o feminino, né? Pra criança também é muito difícil. Mas enfim, quando eu for encontrando, eu vou trazendo aqui pra vocês, pra todo mundo ficar aí com CPs legais, bonitos. E enfim, se você usa Alpha, vai pro Maxismat. Vou converter você ao Maxismat. Gente, eu gosto muito, porque parece que tudo conversa. Por mais que eu esteja usando conteúdo personalizado, conversa com o jogo. É um conteúdo leve, não pesa, é de boa. Eu gosto bastante, porque se por acaso aparecer aqueles NPC doidos, se eles pelo menos usam o conteúdo personalizado que é Maxismat, nem fica tão estranho assim, né? Porque às vezes a gente bota os conteúdos Alpha, e aparece uns NPC que, Jesus, parece que eles estão virados na giraia o negócio, de tão estranho. Pelo menos assim, né? De Maxismat, já pelo menos passa a mesma vibe do jogo. E aí não fica tão, tão, tão estranho, né? Enfim, é um dos motivos aí que eu optei por usar Maxismat é por conta do contraste, né? Que dava entre o jogo e o conteúdo Alpha. Como eu falei pra vocês, baixei aleatório, tá por aí. Fui baixando, fui colocando. Só baixar, descompactar. Se vier compactado, a maioria dos cabelos não vem compactado. É raro vir compactado. Mas se por acaso vier compactado, só descompactar e colocar na sua pasta. Mods simples, fácil, rápido, beleza? E ó, tô terminando aqui os cabelitos, tá? Ó, tá, 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 pronto, ó. Esse aqui, ó, que bonito esse cabelo, gente. Tá, vou dar o exemplo desse cabelo aqui. Esse cabelo aqui a gente consegue enxergar que a franja e esse coquezinho aqui de trás, ó, ele é mais claro. Pra você poder acessar aí a mecha, vamos dizer assim, você vem aqui em acessórios. Sobe aqui, aí você vai descer. Aí, tá vendo aqui, ó? Tudo isso daqui são mechas desses cabelos, tá? De todos os cabelos que a gente viu ali, alguns tem mechas, né? E eu vou pegar desse aqui especificamente, que tá aqui, ó, aqui. Pronto, ó. Aí, ó, ficou clarinho. Olha que legal, ficou um efeito super legal e você pode escolher a cor que você quiser. Um pouquinho mais claro, totalmente claro, colorido, rosa, azul, amarelo. Enfim, você decide a cor aí que você quer dar pro cabelo do seu sim. Bonito, né? Legal? Eu achei bem bacana, tá? É isso. O vídeo de hoje é esse. Ó, tá, vou dar outro exemplo. Vamos de outro exemplo aqui. O problema é eu achar esse aqui, ó. Pera, ó. Tem que tirar. Lembrando que tem que tirar, viu? Você vai colocar outro. Você precisa tirar. Deixa eu vir aqui no outro cabelo, que é esse aqui, né? Que tem mecha também. Tá, é esse aqui. Deixa eu vir aqui. Cadê? Vamos lá nas mechinhas. Tem que procurar o mesmo. Ah, algumas outras mechas funcionam. Mas geralmente dá um bugzinho, ó. Por exemplo, ó, vou usar essa mecha aqui. Não é exatamente desse cabelo, mas, ó, aparece aqui. Esse não deu tão certo, mas tem um que acaba dando um pouco mais certo. Se você quiser duas mechinhas, ó, fica legal. A desse cabelo mesmo, acho que é estilo uma californiana, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Que aí o cabelo fica assim. Bem legal, né? Você pode mudar a cor, colocar o que você quiser, né? Algumas pessoas tinham dificuldade com isso. Baixavam o cabelo com mecha e falavam, ué, cheguei ali, não tem com... Não tá a mecha, a propaganda enganosa. Na verdade, a pessoa acabou não se atentando que a mecha fica aqui no acessórios, tá? Bom, é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostem aí. Que vocês gostam desse... Que vocês gostam? Que vocês gostem? Espero muito que vocês gostem. Ai, eu não tô conseguindo... Gostem, gostam. Enfim, espero que vocês curtam esses cabelos, esses cabelos tudo aqui, que tá muito bonito. E, enfim, indiquem as sugestões aí de novos criadores, outros criadores, pessoas que vocês gostam aí dos conteúdos. Vou trazer aqui pro canal, pra todo mundo deixar a coleçãozinha aí de CP daquele jeito, topsíssima, beleza? E é isso. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho